Olha, eu acho que esse processo eleitoral na Câmara de Deputados, ele tem uma importância muito grande para o país. Nós vimos a importância do Congresso Nacional nos últimos dois anos, nesse primeiro período da legislatura e do mandato do Presidente da República, a importância do Congresso, da liderança do Congresso. Está com ruído, né? Melhorou? Melhorou. Estou voltando aqui. A eleição para o Presidente da Câmara tem uma importância muito grande, começando aí, respondendo a sua pergunta. Primeiro porque a gente viu que se não fosse a liderança do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, nada teria andado de votações relevantes no nosso país. Então, o Congresso Nacional, num governo mais desorganizado, que desrespeita as instituições, o papel do Presidente da Câmara e também do Senado, ele é determinante. Por isso, a importância de a gente construir um movimento que seja o mais amplo possível, que reafirme a importância da democracia, da independência da Câmara e dos Deputados, e que possa ter um candidato que represente a todos. Que não seja um candidato que represente apenas o que eu acredito, o que o meu partido acredita, ou outro partido, mas que represente todo esse movimento que quer a Câmara livre de qualquer interferência de uma outra instituição. Por isso que está demorando pouco, mas acredito que a gente tem condição de tentar avançar num bloco maior, é a nossa tentativa, e também na construção de um nome que represente, de forma mais ampla, os deputados e as deputadas da Câmara e dos Deputados. O tempo vai dizer, mas a nossa tentativa é construir, como eu disse, um campo amplo, um campo democrático, e que esse candidato possa representar isso. Se a gente conseguir construir esse campo amplo, nós acertamos. Se nós não conseguirmos, nós atrasamos a escolha do candidato e vamos ter que correr atrás dos votos individualmente. Então, é tudo uma questão de estratégia. Nós compreendemos, não apenas eu, mas vários líderes, vários partidos, que a importância do diálogo, de tentar construir convergências nesse campo democrático, de defesa da independência da Câmara, era muito importante. É por isso que o nome ainda não foi escolhido. Não sei, talvez, mas aquilo que eu sei, porque está verdade, é uma PEC patrocinada por mim, muitos de vocês escreveram isso, mas eu, diferente deles, não estou preocupado com quem patrocina a PEC ou o projeto. O governo apresentou um projeto que é convergente com a PEC 45, que é a unificação do PIS-COFINS, que é uma votação de maioria simples, e que se nós conseguíssemos com o Agnaldo e com o líder Ricardo Barros construir um texto de consenso, nós teríamos condição de aprová-lo e ter uma boa sinalização para a sociedade nesse momento, melhorando o texto, incluindo algumas coisas que podem ser introduzidas por lei, que estavam sendo introduzidas na PEC em relação ao PIS-COFINS só, nenhuma coisa além disso. Talvez fosse o primeiro passo para a unificação no próximo ano de todos os impostos sobre bens e serviços. A partir do ano que vem, incluir o IPI, o ICMS e o ISS. É claro que a PEC tem um peso, uma importância muito maior, mas talvez o projeto de lei seja um primeiro passo, uma primeira sinalização para aquilo que a gente pretende no Parlamento, que é sempre construir uma maior segurança jurídica e um melhor ambiente de negócio para o setor privado brasileiro voltar, ou empresas estrangeiras possam voltar a investir com mais segurança no país. Eu acho que os militares são sempre preparados para comandar e não para liderar. Por isso, apesar de toda a competência e boa vontade dos ministros militares que estão no Palácio, há sempre uma maior dificuldade, apesar da nossa relação ser ótima e a tentativa conjunta de construir caminhos. É claro que o nosso maior problema hoje em relação à questão de um militar é a questão do Ministro da Saúde, que vai muito mal. Eu acho que ele se perdeu na gestão do Ministério. Em relação à questão da logística, que diziam que era o forte dele até agora, não apresentou nada organizado para vacina, para nada. E acho que ele pode, sem dúvida nenhuma, além de prejudicar muito a imagem do Exército Brasileiro, ele pode comprometer muito com essa falta de organização, com essa incompetência, tanto a solução para a vacina, como a solução para esse movimento, esse aumento no número de infectados, de mortos, que precisaria de uma articulação melhor, de melhor qualidade entre o governo federal, estados e municípios. Presidente, você tem a pauta econômica, você tem a pauta econômica do governo? Como você tem a pauta econômica do governo hoje? Não sei, eu acho que nos próximos meses haverá uma decisão. A minha impressão é que a pauta econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes, hoje ela é minoritária no governo, e a agenda majoritária é uma pauta mais expansionista em gastos. É a minha opinião. Vai prevalecer a tentativa de construir um melhor ambiente político pelas agendas que o governo entende positivas, que são as agendas de costumes para a reeleição do presidente. A minha impressão, pelos acontecimentos das últimas semanas e dos últimos meses, é que, de forma majoritária, o governo vem abandonando aos poucos, principalmente as reformas que olham do lado da despesa, principalmente os gatilhos. E acho, é só aí, acho mesmo, o meu sentimento, também a reforma administrativa não terá o mesmo apoio que tem por parte da equipe econômica do resto do governo. O senhor falou que é que está em paz? Eu acho que sim, acho que o Paulo Guedes, infelizmente, pelo que ele representa, pelas políticas que defende, eu acho que ele está enfraquecido e não é bom para o Brasil. Era bom que tudo aquilo que foi prometido, redução, verá o déficit primário, modernizar o Estado, reformas do lado das despesas, elas pudessem ter avançado mais. Mas eu acho que o enfraquecimento do Paulo nos últimos meses também atrapalhou esse planejamento que tinha sido construído, que estava atrasado por parte do governo, mas que tinha sido construído de forma correta pelo ministro da Economia. A tendência tem sempre pendência. Eu acho que a mais importante de todas, do ponto de vista estrutural, que estava pronta para ser votada, mas a obstrução do governo nos impediu de construir um melhor diálogo, foi a reforma tributária. Por isso que eu gostaria de, junto com o governo, dar o primeiro passo com a CBS. Mas eu acho que o ano foi, apesar de toda a pandemia e dificuldade, eu acho que a Câmara mostrou uma capacidade de liderança dos nossos líderes, dos nossos deputados e das nossas deputadas, começando pela PEC da Guerra, que foi um instrumento produzido pela Câmara, ouvindo, claro, economistas, juristas, ministros. O instrumento mais importante para o enfrentamento à pandemia. Depois, a criação, antes disso, do grupo de coordenação, do acompanhamento do COVID, que apresentou muitas propostas na área de saúde que foram aprovadas, encaminhadas para o Senado. O Senado também aprovou muita coisa importante. A questão do auxílio emergencial, a melhoria das medidas provisórias de crédito, a melhoria da medida provisória da suspensão dos contratos de trabalho, a questão da lei que foi produzida pela Câmara, do incentivo do auxílio emergencial à cultura, ao esporte, que o governo vetou, o apoio aos profissionais de saúde que estão enfrentando o COVID, que o governo também vetou, mas muitos projetos nesse período. Foram os projetos, a lei de falências, a lei do GAIA, a lei da cabotagem. Ontem, o projeto 101, que era o antigo Plano Mansueto, que lá atrás o ministro Paulo Guedes dizia que eu tinha abandonado essa política, está aprovado que apenas aquele não era o momento para aprovação daquele projeto, agora aprovamos com muita tranquilidade na Câmara, mas que a Câmara mostrou na pandemia a responsabilidade de todos. Na PEC da guerra, nós tivemos do PSL e do Novo ao PSOL votando a favor da emenda constitucional. Acho que foi uma demonstração de responsabilidade, de apoio de todo o Parlamento, apoio a gerar as condições para que o governo pudesse construir os créditos extraordinários para enfrentar essa crise. Acho que a Câmara, no ano de 2020, comandou esse processo no momento em que o presidente negava a pandemia e que o ministro da Economia ficou um mês no Rio de Janeiro. Nesse período, com nenhuma modéstia, os deputados e as deputadas e também o Senado mostraram a importância do Parlamento brasileiro e lideraram os principais projetos e as principais votações que garantiram as condições para o enfrentamento dessa crise. Eu acho que a impressão que me dá é que o governo não vai caminhar mais na linha de reorganizar as despesas públicas. Organizar a despesa pública significa um desgaste de curto prazo e um grande benefício de médio e longo prazo. Porque organizando as despesas, você está gerando confiança dos investidores para que o setor privado invista mais para gerar um crescimento maior, gerar mais empregos e com isso ativar um processo virtuoso da economia. Eu acho que o governo erra quando acha que essas polêmicas de curto prazo atrapalham 2022. Eu acho que é o contrário. Esse abandono da política de reestruturação do Estado brasileiro, eu acho que vai gerar muito desgaste ao governo já a partir do mês de março e abril. Tanto o ministro Pazuello quanto eu, ele foi internado no melhor hospital de Brasília e no final, para justificar a pressão dos militares, ficou lá um dia de repouso no hospital militar. Mas ele foi atendido no melhor hospital de Brasília. O presidente da república, quando teve o Covid, toda semana ou cada alguns dias, ia no hospital fazer lá os exames do acompanhamento da Covid nos hospitais militares. Eu não precisei ser internado, mas tive o atendimento da doutora Ludmilla, que para mim é a melhor médica do Brasil, não apenas para Covid, mas uma grande cardiologista, uma pessoa de um coração enorme. E milhares de brasileiros, ou milhões de brasileiros, não tiveram as mesmas condições que nós tivemos. Talvez por isso ele ache que as pessoas estão ansiosas demais. Não podemos esquecer, e a doutora Ludmilla deu esse dado, que de cada 100 pessoas que entram na UTI com Covid, parece que 70% saem no hospital privado. e 35% saem viva do hospital público. Então, talvez por isso que os brasileiros estão cada vez mais ansiosos, mais nervosos, mais apavorados, porque sabem que a estrutura privada já não está atendendo, está tudo lotado nas grandes cidades, e a estrutura pública, por falta de investimento, falta de modernização histórica do sistema SUS, que foi fundamental, sem ele a situação seria muito pior. Eu que fui sempre um crítico do SUS, hoje sou um defensor do SUS, talvez porque a população conheça o que significa a saúde pública no Brasil, com todas as dificuldades, com todo o heroísmo dos nossos médicos, dos nossos profissionais de saúde, a população queira e anseie pela vacina o mais rápido possível. Ele não precisou passar, porque muitos brasileiros passam sempre, e mais ainda agora, como eu também não precisei, como o presidente Bolsonaro não precisou. Então, acho que essa insensibilidade, ela é grave, e ela acaba prejudicando milhões de brasileiros, não do ponto de vista apenas da contaminação, mas da própria mente dos brasileiros. Você não imagina o que é uma pessoa mais velha, que sempre foi uma pessoa ativa, ter que ficar em casa, sem poder sair, o número de pessoas com depressão, o número de pessoas, até crianças com dificuldade, com problemas mentais, pela necessidade de isolamento, principalmente os idosos. Então, acho que a ansiedade é correta, e o que falta para o governo, para o ministro da Saúde, muitas vezes para o presidente, é a sensibilidade de entender que as condições que nós temos não são iguais às condições que milhões de brasileiros têm para o enfrentamento dessa pandemia ou de qualquer outra doença. Acho que para voltar, o texto foi recuperado, o texto original do Felipe Rigoni, vamos ver o que o Parlamento, a Câmara vai querer manter ou não dos destaques. Eu espero que, pelo menos na questão das filantrópicas, confeccionais e sistema S, a gente possa restringir o mínimo possível para que a participação desses seja complementar e não seja um instrumento para tirar recurso da Escola Pública Brasileira. Tá bom? Eu acho que tem duas versões, tem duas visões. Uma visão da Câmara é que, como é um programa, é a continuação de um programa, não há inconstitucionalidade. Segundo o governo, como é um novo, uma nova concessão, uma nova isenção, uma nova desoneração, ela é inconstitucional pela emenda constitucional da Previdência, que só permite novas mudanças por emenda constitucional, por quórum qualificado de emenda constitucional. Essa vai ser uma decisão que o Supremo vai arbitrar, se a posição que nós entendemos que pode prorrogar porque não é um novo programa é correta, ou se o programa, na verdade, acabou e nós estamos abrindo um novo programa, como certamente deve ser a tese do governo. Tá bom?